E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o sensor de toque caseiro Que eu vou fazer um desenho aqui pra facilitar melhor o entendimento de vocês Você vai precisar de um 5.5 Quatro resistores de 10K Um capacitor de 47UF E um transistor BC547 Esse transistor que você acha em qualquer televisão velha Qualquer equipamento eletrônico velho aí você acha Aqui eu vou usar esse pedacinho de placa Eu já soldei um soquetezinho aqui pra adiantar o vídeo Depois só encaixar o 5.5 Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer É ligar o pino 1 Aqui eu fiz a atria negativa E aqui em cima a atria positiva A gente vai ligar o pino 1 Direto no negativo Liga o pino 1 direto no negativo E o pino 8 Direto no positivo E o pino 4 também no positivo Vai ficar assim Pino 1 no negativo Pino 4 no positivo E pino 8 no positivo Eu vou soldar aqui agora e volto pra mostrar pra vocês Pronto galera Eu já deixei aqui Eu já deixei aqui Eu tô fazendo igualzinho aqui no desenho Pra não confundir a cabeça de vocês Aqui eu soldei O 1 no 4 Eu usei jumper galera Pra economizar a solda Que eu tô só com esse pedacinho de solda aqui E é feriado Hoje eu não vou achar pra comprar Soldei o 1 Na trilha negativa A trilha negativa e a trilha positiva Aqui Soldei o 1 no negativo O 8 no positivo E o 4 Saiu jumper daqui do 4 Pro positivo também Agora vamos ali pro papel de novo Agora galera Você vai pegar dois resistor De 10K Vai ligar Um aqui Vai ligar O outro aqui Vai sair do positivo Um resistor de 10K Emenda outro resistor de 10K E vai pro negativo Agora Você vai pegar o pino 2 E o pino 6 Vai emendar os dois E vai ligar No meio dos dois resistores O pino 2 E o pino 6 Vai ligado no meio Dos dois resistores aqui Vou fazer isso aqui Já volto pra mostrar pra vocês E aí galerinha Coloquei os dois resistores aqui Os dois resistores Um aqui e um aqui Emendei os dois aqui atrás E puxei um fio A perna do fio 6 Pro meio dos dois resistores E do pino 2 Pro meio dos dois resistores Os dois resistores Sai do negativo Sai do positivo Emenda no resistor E vai pro negativo E aqui no meio dos dois resistores Aqui no meio dos dois Vai o pino 2 O pino 2 E o pino 6 E o pino 6 Aqui saiu o pino 2 Pro meio dos dois resistores Eles estão emendados aqui Viu gente Saiu o pino 2 Pro meio dos dois resistores E o pino 6 Pro meio dos dois resistores Então tá assim Um ligado no negativo O 4 O 4 positivo O 8 no positivo O 2 no meio dos dois resistores O 6 no meio dos dois resistores E o 2 no meio dos dois resistores Então agora vamos pra próxima parte Vamos lá galerinha A próxima parte agora A gente vai pegar o pino 3 Vai colocar um resistor de 10K Vai colocar outro resistor de 10K Eu vou colocar dois de 10K Porque eu não tenho um de 20 Viu galera Aqui na ponta do resistor de 10K Você vai colocar o capacitor De 47UF E vai ligar no negativo Aqui é o lado positivo do capacitor E aqui é o lado negativo do capacitor Então do pino 3 Vai um resistor de 10K Emenda outro resistor de 10K Porque eu não tenho um de 20K Liga no capacitor No positivo do capacitor de 47UF E o negativo do capacitor Vai pro negativo da Da rede Da fonte Então eu vou ligar lá agora Na plaquinha E já volto pra mostrar pra vocês Aí turminha Sai esse resistor do pino 3 Deixa eu ver se foca melhor aqui Sai esse resistor do pino 3 Tá ligado no pino 3 aqui Tá ligado no pino 3 Liga o outro resistor Emenda outro resistor Emenda outro resistor Tá outro resistor emendado aqui Emenda o positivo do capacitor aqui Tá ligado aqui no negativo do capacitor E o negativo do capacitor vai pro negativo Essa parte tá pronta Agora vamos pra próxima parte Bom galerinha A próxima parte agora É pegar o seu LED Ou só a fita de LED É pegar o LED Ou a fita de LED Como não tem um LED aqui Eu vou usar a fita de LED O positivo da fita de LED Vai no pino 3 Ou do LED Vou fazer esse desenho aqui Pra simbolizar a fita de LED O positivo da fita de LED Vai no pino 3 E o negativo da fita de LED Vai direto no negativo Deixa eu fazer essa parte Que já volto pra mostrar pra vocês Pronto Eu já saldei aqui galera O positivo da fita de LED Ligado no pino 3 Ligado aqui no pino 3 E o negativo da fita de LED Ligado aqui no negativo Agora a gente vai pegar o transistor O BC547 E vai emendar um fio Na primeira e na terceira perninha dele Vai deixar só a perninha do meio sem nada Emenda o fio na primeira e na terceira Eu vou emendar aqui e já volto Pronto galera Já emendei um fio aqui na perna 1 Do transistor E na perna 3 Agora onde que a gente vai ligar ele? Um dos fios do transistor A gente vai ligar Aqui Deixa eu fazer o desenho do transistor Deixa eu fazer o desenho do transistor aqui Esse aqui é o desenho do transistor Tá galera Um dos fios vai ligado aqui O do meio fica sem nada E o terceiro fio A terceira perninha do transistor Vai ligado Aqui no positivo do capacitor Não sei se deu pra vocês entenderem bem Você vai pegar um fio do transistor Vai ligar aqui no meio dos dois resistores Que a gente ligou o pino 2 e o pino 6 E o outro fio do transistor Você vai ligar aqui no positivo do capacitor Onde a gente ligou os dois resistores de 10K Que sai do pino 3 Eu vou soldar aqui na plaquinha E volto pra mostrar pra vocês Pronto galera Liguei o transistor aqui Liguei aqui no positivo do capacitor Aqui no positivo do capacitor E no meio Aqui no meio desses dois resistores de 10K Que a gente colocou No meio dos dois resistores Tá pronto gente O esqueminha É só isso Já pode fazer seus testes aí Eu vou colocar o CI aqui agora E já volto pra fazer os testes Pra mostrar pra vocês Pronto aqui galerinha Já encaixei o CI aqui Se der algum erro aí galera É tudo feito aqui em tempo real Não tem edição nem nada não Tá Aqui já tá prontinho Agora eu vou ligar aqui Pra ver se funciona Vamos lá galera Se der errado aí Aqui foi porque Nós fizemos alguma coisa errada Mas vamos ligar pra ver 12V Estou alimentando aqui Viu galera Ligando negativo no negativo Positivo no positivo Agora pra gente saber Se tá funcionando Só tocar na perninha Do meio do transistor Que sobrou Tá funcionando galera Ó Bem legal Vou soldar um fio ali Na perninha do meio Pra ficar maior Esse eu não vou nem pausar Não Vou soldar direto aqui Com vocês mesmo Pronto Soldei um fiozinho aqui galera Pra facilitar Agora só tocar na pontinha do fio Acende e apaga Tá vendo Bem legal o projeto galera Dá pra você No lugar dessa fita de LED aqui Se você quiser Você pode colocar um relê Aí dá pra você acionar a lâmpada Dá pra fazer o que você quiser Aí na sua casa Bem simples de montar galera Um projetinho bem Bem simples Bem fácil Poucos componentes Você vai gastar 5 componentes É 2 É 6 componentes na verdade 4 capacitor de 10K O 4 resistor de 10K Um capacitor de 47UF Um transistor BC 547 E o circuito integrado O 555 A fita de LED aqui Você pode colocar um LED No lugar da fita de LED Só que se você for colocar um LED Coloca um resistor de 1K Porque senão você queima o LED Coloca um resistor de 10K Do pino 3 Pro positivo do LED Senão você queima o LED Vamos aqui agora Testar de novo galera Bem legal Pode olhar a fita de LED lá Que acende certinho Só encostar galera Acende Funciona bem Bem legalzinho mesmo É um projetinho que fica bonitinho Se você quiser liga direto Igual o primeiro que eu fiz Você pode fazer Emendando os componentes direto No CI assim Que vai funcionar do mesmo jeito Só não vai ficar tão bonitinho Igual fica na plaquinha Aqui tem o socketzinho Se caso o CI estragar Tem como você remover Pra trocar ele Você tem que tirar a solda toda da placa Fica bem legal Só tocar Apaga Toca Acende Funciona muito bem o projeto galera Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço